A sala de aula, como eu já disse para vocês, é esse espaço incrível de aventura e de descoberta que as crianças podem viver junto com seus pares e com seu professor. Em relação à matemática, é óbvio que a matemática existe para a criança não só dentro da escola, mas muito mais fora dela. Antes das crianças virem para a sala de aula, elas já veem preços das coisas, elas já veem o calendário, elas já veem paginação de livros, elas já veem a idade delas, elas já veem tantas, os números das casas, os números das placas de automóveis, são tantas oportunidades que quando ela vem formalizar a aprendizagem dos números e dos conceitos, dos primeiros conceitos matemáticos, ela já está inserida nessa maravilha que é a alfabetização matemática. É claro que a matemática traz histórias interessantes que acontecem dentro da sala de aula. Essa é uma delas. A professora ensinando a quantidade começou perguntando quantas letras tem seu nome e as crianças respondiam Ah, meu nome é Ana, tem três letras. O meu nome é Mário, é maior do que o da Ana, ele tem mais letras. Quantos anos você tem? Ah, eu tenho cinco anos. E você? Eu tenho três anos. E você? Eu tenho cinco também. E uma das crianças perguntou à professora Professora, e você? Quantos anos tem? E a professora respondeu, eu tenho trinta e dois. A criança pensou um pouco, pensou e perguntou Professora, mas a senhora começou do um? E é aí que mora a grande mola propulsora da aprendizagem da matemática, não é? A curiosidade, o quanto a matemática é espetacular e o quanto as crianças reconstroem as suas ideias a respeito do número e das quantidades e de todos os conceitos matemáticos que vem em seguida. Há muitas maneiras de se trabalhar a matemática curiosa, mas uma delas que eu vou indicar é a leitura de literatura infantil que tem como foco o ensino da contagem. E vou deixar aqui, então, indicado alguns livros que fazem isso com muita competência e deixam as crianças preparadas para que a matemática seja agradável e nada difícil para elas, tá bom? Bom trabalho para vocês! Até mais! Tchau! 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 Tchau!